A Polícia Civil, com três delegados, delegados Ilmar Santana, Fábio Cordeiro de Piritoró e Alcides Nunes Neto, deram cumprimento a sete mandados de busca e apreensão, hoje pela manhã, na casa do vereador Expedito Carneiro, e de mais cinco endereços de pessoas que trabalham com ele, na Câmara Municipal de Vereadores. O setor financeiro da Câmara também foi alvo da operação de onde os policiais civis levaram diversos documentos contábeis e até mesmo o cofre do Poder Legislativo. O delegado Ilmar Santana explicou que trata-se de uma investigação comandada pelo Ministério Público Estadual. Foi o órgão ministerial que pediu à justiça as sete ordens de busca e apreensão. O Codó, da comarca de Codó, deferiu aí uma solicitação do Ministério Público Estadual de mandados de busca e apreensão em residência do setor financeiro da Câmara Municipal de Codó. Com a finalidade de buscar documentos que foram noticiados, o sumiço de documentos contábeis e licitatórios da Câmara Municipal. Em função disso foi definida essa medida em residência de pessoas investigadas com o intuito de obter prova documental e mídias eletrônicas, né, a apreensão de aparelhos eletrônicos com a finalidade de se investigar a denúncia da subtração de documentos públicos. A investigação é realizada pelo Ministério Público, um trabalho da Polícia Civil, um tocante ao cumprimento das buscas e, a partir desse momento, também o levantamento dessas informações. Foram deferidos mandados de busca e apreensão em sete endereços distintos, sendo um deles no setor financeiro da Câmara Municipal. Por procedimento, o investigatório será conduzido, será ajudado o procedimento com certeza que o objetivo de pessoas desenvolvidas.